Quanto você precisa esperar para viver na localização mais privilegiada da cidade? Na MRV você não precisa esperar nada. Quer ver só? Então vem comigo conhecer o Parque Uniclés, este lindo condomínio fechado. Você vai ver que está tudo pronto para você mudar rapidinho e viver com todo o conforto e segurança. Vamos lá? Começando pela área de lazer, aqui você tem um ótimo salão de festas para comemorar seus grandes momentos, um charmoso espaço gourmet para mostrar seus dotes culinários, esse gostoso gazebo para relaxar, fitness para dar aquela malhada de vez em quando, quadra gramada para bater uma bola com os amigos e playground para a criançada brincar à vontade. Bom demais, né? Com a MRV é assim, é qualidade de vida para todo lado. Vamos lá dentro conhecer então o seu AP? A sala tem um formato ótimo para você montar os ambientes bem ao seu estilo. E a cozinha americana, além da funcionalidade, ainda se integra perfeitamente ao conjunto. E na área íntima, são dois quartos super aconchegantes e arejados. E se o AP é show, a localização também é. O bairro Pontal possui completa infraestrutura comercial, está próximo à região universitária e importantes vias de acesso, como a Avenida Dona Maria Santana Borges. Entre os pontos de referência da região estão a Uniub e o aeroporto. Não vai ser ótimo morar aqui? Então vem logo, procure já o plantão da MRV e garanta uma das últimas unidades porque o estoque está no fim, viu?